Olá, realizamos a transmissão e gravação desta Escola Interativa nas dependências do Departamento de Políticas e Tecnologias Educacionais nesta tarde de 2 de junho de 2015. Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado em 5 de junho, trouxemos três eventos com esta temática. Consulte na página da Escola Interativa os eventos já realizados. Contamos hoje com a presença da bióloga Luciane Cortiano Liotti, mestre em Educação e professora da Rede Estadual de Ensino Educação Básica. Ela abordará a temática Mudanças Climáticas e o papel da escola. Na mediação deste evento, contamos com Eliane do Rocio Vieira, Técnica Pedagógica de Educação Ambiental do DEB, e na mediação técnica, eu, Andréia Costa e Célia Socharsky. Olá, boa tarde. Então, como a nossa colega anunciou, eu sou a Luciane, conhecida de alguns profissionais, de alguns professores, colegas da rede pública, por trabalhar por quase 10 anos na rede, na Secretaria de Estado de Educação. Mas hoje venho aqui, então, conversar com vocês sobre Mudanças Climáticas e o papel da escola. Então, o que vem a ser Mudanças Climáticas? É um tema polêmico, né? E eu vou trazer aqui para vocês algumas considerações, digamos, básicas e didáticas. Então, o que vem a ser Mudanças Climáticas? Então, o planeta Terra é muito especial. Sua atmosfera funciona como se fosse uma estufa. Permite que os raios solares atravessem essa atmosfera, aquecendo a superfície terrestre. Ao mesmo tempo, o que impede a sua saída nos mantendo aquecidos? Os principais, então, gases do esfeito estufa, chamado GEE, são o dióxido de carbono, CO2, o metano, CH4, o óxido nitroso, NO2 e os vapores d'água. Esses gases, então, misturados, presentes em nossa atmosfera, eles vão formar uma camada, ainda na troposfera, e vão permitir com que os raios solares, eles penetrem e ao mesmo tempo sejam refletidos, como veremos na próxima lâmina. Então, nessa imagem que vocês podem observar, então, como falei anteriormente, o efeito estufa é um fenômeno natural, que acontece há milhões de anos. E é importante ressaltar que o efeito estufa, sem esse fenômeno, nós não teríamos vida no planeta Terra, porque ele mantém, então, a nossa parte, aonde tem vida, a parte do planeta Terra, aquecida. Então, dá para observar, então, o raio, é um esquema, é importante salientar que essa imagem é um esquema, e o Sol, então, emite seus raios solares, o VA e o VB, e as outras radiações, e ao mesmo tempo, quando chega na camada terrestre, eles estão refletidos naquelas flechas em amarelo. Alguns desses gases, que estão representados por essas flechas mais cordeirosas, avermelhadas, vão ficar, então, retidos nessa camada que nós chamamos de troposfera. Então, esses gases do efeito estufa, eles vão permitir que se mantenha uma temperatura natural ambientalmente agradável e que permite a vida no planeta. No entanto, o que vem acontecendo e por que se discute tanto em mudanças climáticas e qual é a relação de mudanças climáticas e efeito estufa? Então, qual é a relação entre o efeito estufa e as mudanças climáticas? Aí tem uma imagem ali, desculpa, falando de aquecimento global. Nós já voltamos para lá. Então, essa questão, o que é aquecimento global, o que é isso, e como podemos evitar que isso aconteça? As mudanças climáticas, os gases do efeito estufa, eles vão se acumulando nessa camada ali. É importante ressaltar que os gases da camada do efeito estufa não são os mesmos da camada de ozônio. A camada de ozônio é uma outra camada que fica um pouco acima da camada dos gases que nós vimos na imagem anterior. Então, os gases do efeito estufa, eles formam também uma camada e eles permitem que esses raios ultravioletas, os raios do sol, eles entrem, penetrem nessa camada e sejam refletidos. Ao mesmo tempo que esses gases, em grande quantidade, é que vão causar uma, digamos, um descompasso, eles vão causar um problema nessa relação entre o aquecimento global e a sua quantidade. No próximo slide, então, ele vem acentuando e vem explicando. Então, as mudanças climáticas, elas estão acontecendo em função de um desequilíbrio no efeito estufa, resultantes de causas naturais, como as alterações na radiação solar e dos movimentos orbitais da Terra, como também, por consequência, das atividades humanas. Muito mais, então, por conta das atividades humanas. O que nós, humanos, então, estamos fazendo para mudar esse clima ou acentuar esse efeito dos gases do efeito estufa? Então, nós estamos aumentando a concentração do dióxido de carbono na atmosfera. De onde vem esse dióxido de carbono? Pela queima dos combustíveis fósseis, que são os derivados do petróleo, do gás natural e do carvão mineral, e pelas mudanças no uso do solo, como desflorestamento, corte e queima de árvores, como também corte e desflorestamento para a pecuária e agricultura. É importante ressaltar que o dióxido de carbono, ele se acumula e é um dos gases principais do efeito estufa acentuado, que vai causar, então, esse aquecimento exagerado, causando o tal do aquecimento global, que, muito acentuado, dependendo da região, dependendo de onde nós estamos, vai, então, poderá causar ou trazer como consequências alguns fenômenos climáticos. Alteração de regime de chuva, alteração de regime de vento, que vai provocar, que vai propiciar algumas, e até o aceleramento do que nós chamamos de mudanças climáticas. Outra questão que vai também provocar a questão das mudanças climáticas, o que nós estamos fazendo para mudar isso. Então, nós também estamos aumentando a concentração do metano, que é o CH4, e o óxido nitroso, produzido através de quais processos? Da decomposição orgânica, incluindo lixo, em ategos sanitários, e da criação de animais comidantes. Esse metano e esse óxido nitroso é liberado no processo digestivo. Essas questões, então, que nós estamos fazendo para mudar o clima, é o acúmulo de lixo. Então, nós, seres humanos, nós vivemos, e nós estamos numa população de quase 7 bilhões de pessoas habitando esse planeta Terra, e se nós não tomarmos consciência e regredir, de pensar em algumas questões de nossas atitudes, mudarmos as nossas atitudes, essas consequências com relação às mudanças climáticas, elas vão, com o tempo, se acentuando. Continuando, então, o nosso slide, o que é importante, então, destacar dessas questões? Qual a relação, então, entre os gases desse efeito estufa e as mudanças climáticas e o aquecimento? Então, dentre os gases do efeito estufa, o dióxido de carbono, que é o CO2, ele é o mais nocivo. Em 2013, uma pesquisa da NASA relatou, né, que esse gás atingiu uma concentração de 400 partes por milhão, do total das emissões antropogênicas mundiais dos gases do efeito estufa. O que é isso? Então, numa proporção de mil, né, de um milhão, né, para cada um milhão de partículas de gás que estão presentes na atmosfera, 400 partes desse milhão é do dióxido de carbono. Então, é uma quantidade muito grande. E esse gás, né, ele fica, né, seu tempo de permanência na nossa atmosfera é de, no mínimo, 100 anos. E o que isso significa, né? Que essas emissões de hoje, então, elas vão ter efeitos de longa duração, podendo, então, resultar em impactos nesse regime do clima por um longo tempo. E é importante destacar também que, ao mesmo tempo que o corte de árvores, a queima, o desfluorocitamento, por consequências e por vários motivos que são realizados, eles implicam e eles incidem, aumentam esse dióxido de carbono, nós podemos nos perguntar, quem são, né, como que nós diminuímos, o que que nós podemos fazer para diminuir esse aumento do dióxido de carbono? Então, a grande, né, o grande sequestrador da atmosfera desse gás são as árvores, né, são as algas presentes nos oceanos. Então, se os oceanos estão poluídos, diminuímos a quantidade de algas verdes, né, chamadas clorópicas. E diminuímos também, se cortamos as árvores, se desflorestamos, nós também estamos diminuindo a capacidade da própria natureza se autorregular. Então, ao mesmo tempo que nós produzimos mais gás, nós estamos diminuindo a capacidade do planeta de recuperar ou de absorver esse gás e transformar ele em outro gás, né, que as plantas absorvem o gás carbônico, que é o dióxido de carbono, e junto com as substâncias nutritivas formam o que? O oxigênio e o próprio nutriente para elas. Então, é de se pensar também que algumas pessoas podem perguntar, mas e daí? A gente não pode deixar de produzir, de criar gado, nós não podemos deixar de produzir, a população mundial está aumentando, e qual é essa relação? Então, existem as políticas públicas que temos que pensar, né, amplamente para que haja um equilíbrio entre o corte, entre a produção, entre a plantação, para que a nossa ação antropogênica, ela seja, então, diminuída em relação às mudanças climáticas. Continuando, então, a nossa discussão, né, então, como que essas mudanças, ela nos afetará? Então, com certeza, passaremos mais calor. Com as mudanças climáticas, as temperaturas subirão, as primaveras serão mais secas, e os verões, né, mais quentes. Teremos que nos preparar, porque fará mais calor. E isso nós já sentimos algumas vezes, verões mais prolongados, e invernos também mais prolongados. Viveremos com menos água, então, água nem se fala, não podemos nem mais pensar que isso é lenda, né, que estamos vivenciando, vivenciamos uma crise no Brasil, principalmente em São Paulo, né, e Curitiba ainda não passou por uma crise acentuada, mas temos algumas questões que temos que tomar cuidado, porque a gente não entre em crise também. Então, os cientistas estão estudando como essas mudanças climáticas afetarão as reservas de água nos próximos anos. E se trata de prever, nessa questão da água, ou de qualquer outro fenômeno, né, se nós estaremos adaptados ou não para essas mudanças. A grande questão é garantir a acessibilidade a esses recursos, né, para nós e para as gerações futuras. Quais são as outras consequências? As paisagens mudarão. O clima determina, em grande parte, a paisagem que nos rodeia. De maneira que, se o clima muda, a paisagem também muda. Isso é o que vem acontecendo, então, ao longo dos séculos com o nosso planeta. Então, as paisagens, elas vão mudando, nós vamos construindo cidades, as cidades vão se instalando, e essa relação com o homem e natureza, essa dualidade, ela está presente desde que o homem habita o planeta. O que acontece? Que nós temos que ter uma consciência e estabelecer uma relação menos agressiva para que a gente possa ter, né, as mesmas condições de vida e sobrevivência hoje, daqui a 10, 20, 30, 50 anos. Outra questão que nós também temos que considerar, a biodiversidade do planeta diminuirá. Se nós mudamos o ambiente, nós vamos perder a biodiversidade, alguns animais vão entrar em extinção. Então, o conjunto de animais e plantas também sofrerão com as mudanças climáticas. Sabemos que as adversidades extremas poderão levar à extinção de diversas espécies. ou nós vamos ter inquilinos na nossa casa. Por exemplo, aranha marrom, sapos, dependendo de onde nós moramos, cobras, nós ouvimos várias vezes na televisão, ah, onças próximas em parques ou até mesmo no quintal de casas. E por que isso? Será que eles estão invadindo a nossa casa ou nós que invadimos o espaço deles, né? O espaço de onde eles habitam foi reduzido. Então, essas questões todas estão relacionadas com as mudanças climáticas. Então, mudanças climáticas não é só o clima, mas sim tudo, né? Todas as nossas ações que interferem no sistema, na vida do planeta Terra. Vamos ver, então, né? Que mais que poderá acontecer com essas questões se nós não tomarmos cuidados com relação ao planeta. Então, além da água, além da paisagem, além da biodiversidade, aumentarão os desastres naturais. Então, a NASA anunciou, né, lá em 2014, que foi o ano mais quente da história. Este ano, 2014, foi lembrado também por secas, recordes em São Paulo e na Califórnia, além do furacão Sandy, que aconteceu em 2012. Foram dos fenômenos climáticos que têm sido incorporados à análise científica como consequência do aquecimento do planeta. Então, essas pequenas citações, São Paulo, Califórnia, furacão Sandy, foram, são só questões pontuais que eu chamei a atenção por ser um dos mais recentes. E pela intensidade com a qual aconteceu e pela força de destruição, por exemplo, do furacão Sandy, que avalaçou, né, toda a região ali do leste, né, dos Estados Unidos e pegando algumas ilhas da região ali do oceano. Então, são questões que nós estamos vivenciando, que nós conseguimos observar e, ao mesmo tempo, nós nos perguntamos o que nós podemos fazer. Então, como eu disse, existem além, para além das ações de escola ou da escola, nós temos ações políticas e governamentais que têm que ser levadas em conta. Não adianta somente nós plantarmos uma árvore ou não jogarmos o lixo no chão que as coisas vão melhorar. Então, é o conjunto de políticas públicas associadas às questões educacionais e às questões individuais onde cada um também tem que fazer a sua parte. Então, essa associação de fatores, com certeza, para um longo período ainda, nós vamos conseguir melhorar as condições do nosso planeta. Então, continuando a nossa discussão, temos lá o que podemos fazer. Então, o que nós, educadores, podemos fazer em relação às mudanças climáticas? Qual é, então, o papel da escola? Trabalhar as questões sobre mudanças climáticas na escola surge como uma necessidade da sociedade contemporânea, na medida em que as questões socioambientais têm sido cada vez mais discutidas e abordadas em decorrência da gravidade e da degradação do meio natural e social. tomando como princípio a escola como espaço educador sustentável, esta poderá desenvolver diversas atividades, programas e projetos, que ao envolver toda a comunidade escolar e o entorno, criará espaços para manter uma relação equilibrada com o meio ambiente. Então, nesse sentido, o papel da escola não adianta estar inserido no currículo, não adianta estar presente em alguma discussão. As questões de mudanças climáticas não é só trazer um texto e dizer assim, olha, São Paulo está faltando água, aconteceu furacão, agora recentemente teve a questão do terremoto. Então, por que isso está acontecendo? Além de tudo, temos que lembrar que a Terra é um planeta vivo, nós somos toda a crosta terrestre, ela é segmentada em fissuras e o centro da Terra é magma. Então, nós temos, desde que a Terra se reconstituiu como planeta, esses movimentos, essas mobilidades. No entanto, com o aumento exagerado da população humana e dos seus impactos que a população causa nesse planeta, é que algumas situações foram, então, se acentuando. Qual o papel da escola? O papel da escola é mostrar essa relação, é trazer assuntos para discussão. Qual é o problema das mudanças climáticas? é a relação dos gases do efeito estufa à sua produção. Como que o efeito estufa é acentuado? Ah, o efeito estufa é acentuado pelo acúmulo de lixo, de resíduo. O que nós temos que fazer enquanto, para redução de resíduo? Ah, tem que separar o lixo, mas o que mais podemos fazer? É só as pessoas, a comunidade escolar tem que fazer isso? Ou, além disso, quais são as ações de governo ou de município, até da comunidade do bairro, das ações pontuais que podem se unir? Então, quando se fala em mudanças climáticas, em ações de educação ambiental, essas questões não são só pessoais, ela é de todos nós. Então, estamos falando de planeta, estamos falando de ações da comunidade. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas considerações sobre o que podemos fazer, algumas sugestões de, mas, até já algumas conhecidas e até vocês com certeza já ouviram falar. Então, dentro dessas atividades, programas e projetos, o que podemos fazer? Então, economizar energia é uma delas. Então, a energia é necessária para que possamos viver bem. Portanto, temos que usá-las, usá-las de maneira responsável. Como que economizamos energia? Ah, mas eu não tenho nada a ver energia com aquilo que eu faço. de onde vem a energia? Essas são as questões que tem que se discutir com as crianças. De onde vem essa energia? Então, a energia vem das usinas hidrelétricas. Qual é o impacto que se tem na produção das usinas hidrelétricas? Aqui no Brasil, a grande maioria de energia vem das usinas hidrelétricas. Temos as outras, as termais, as usinas eólicas, mas, no Brasil, o grande impacto é das hidrelétricas. Que impacto causa no rio? O que vai acontecer com os peixes? Essas questões, ao longo do tempo, vão, então, influenciar nas mudanças climáticas. Outro fator, no próximo slide, então, como economizar essa energia? Então, na escola ou na nossa casa, podemos substituir as lâmpadas incandescentes por as fluorescentes, que são lâmpadas frias e economizam mais energia. Manter as lâmpadas desligadas quando houver luminosidade externa é suficiente. Tirar os aparelhos da tomada ao final do dia. Desligar o monitor do computador e, né, ou coloque a máquina em modo de economia, quando não estiver no ambiente. Melhorar a circulação de ar nos ambientes, nos corredores, para se evitar o uso de ventiladores e ar-condicionado. Reutilizar papéis para rascunho. O que tem a ver, por exemplo, a questão da circulação de ar? Então, quando nós melhoramos a circulação de ar, com janelas, utilizando a entrada e saída do vento nos corredores, o engenheiro, ao fazer a planta, a proposta, estudar o movimento do sol, qual é o período de sombra, onde vai se constituir a obra. Então, são questões de aproveitamento de espaço que vai fazer com que essa energia que vem lá da água, que causou um impacto muito grande lá no ambiente, nós estamos economizando. E quanto mais nós economizarmos, menos nós poluímos e mais retorno nós vamos ter. E a questão do papel. Utilizamos muita água para produzir papel. Utilizamos energia para a produção de papel. E na escola, nós produzimos e gastamos muito papel. Então, essa questão do uso do papel, de rasgar folha por brincadeira, essas questões nós temos então que superar e nos conscientizar que quanto menos nós utilizarmos, mais nós vamos estar contribuindo para essas questões ambientais. Então, além da economia da energia, outra sugestão, o que nós podemos fazer? Então, no próximo slide falamos do nosso grande aliado, a água. Então, a água é vida. as mudanças climáticas nos obrigarão a viver com menos água, como percebemos nesses últimos anos. E quanto antes aceitarmos essa realidade, mais tempo teremos para nos adaptar. O que podemos fazer? Trocar as torneiras, chuveiros e descargas lá das escolas, da nossa casa, por torneiras com dispositivo econômico, para reduzir a quantidade de água liberada durante seu uso. Usar vassoura e balde na hora de lavar calçadas, carros, águas e reutilizar essa água como reaproveitamento. Instalar, se possível, cisternas, tanto na decapitação de água de chuva, que essa água poderá ser utilizada para diferentes fins. Então, na escola, essa cisterna com água de chuva, ela poderá ser utilizada nas descargas dos banheiros, para molhar uma horta, caso a escola tenha, para lavar as calçadas. Então, essa água, dependendo da região, chove muito ou chove menos, mas independente disso, é uma água que nós vamos economizar para fazer serviços que não necessitam usarmos água potável. Então, a água potável, ela passa por um processo de limpeza e isso também se gasta energia e se gasta e essa energia temos que economizar. Então, todo o impacto que nós possamos reduzir e diminuir com relação à natureza, nós estamos, então, contribuindo nessas questões de mudanças climáticas. Outra sugestão, além então da economia de energia e de água, nós vamos ter a questão de organizar e reduzir resíduos. Talvez, esse foi um dos primeiros programas que nós vivenciamos lá na década de 80, que era a separação do lixo que não é lixo ou dessa questão dos resíduos. Então, os resíduos são uma das causas das mudanças climáticas. Se formos capazes de gerar menos resíduos e os reutilizarmos, ajudaremos muito o nosso planeta. Então, nós, o que nós podemos fazer? Evitar durante o dia a produção de resíduos, escolher produtos sem embalagens, não pedir tantas sacolas quando vai ao mercado, incorporar o princípio dos três R's, a gente vai reduzir, vai diminuir a compra, vai reutilizar muitas coisas e vamos reciclar. separar o lixo orgânico do reciclável, instalando aquelas lixeiras de separação, reutilizar caixas de leite, banners e os papéis, tudo mais que você possa diminuir a compra desses materiais. Levar para os pontos de coleta específicos os resíduos especiais, como óleos, pilhas, baterias e remédios. Com relação então a essa questão de reduzir o consumo, nós, consumidores, nós, na verdade, nós reduzimos o consumo e reutilizamos. Aqui nós, enquanto consumidores, nós não conseguimos reciclar. A palavra reciclar quer dizer transformar. Eu vou pegar uma garrafa PET, vou aplicar alguns produtos, alguma técnica bioquímica ou química e vou transformar ela num tecido. Existem roupas hoje com fibras de PET ou fazer vassouras. Então, é uma reutilização. Então, isso é reciclar. Então, nós, consumidores, conseguimos, na grande maioria, reduzir e reutilizar. Na verdade, nós fazemos na nossa casa uma separação. O que fazemos inicialmente é esse papel. Quando colocamos os dejetos, né, e os resíduos mesmo sólidos em lixeiras específicas, nós estamos separando, contribuindo para aquelas pessoas que realmente vão reutilizar e reciclar, que elas tenham um serviço mais rápido e eficaz. Quando separamos, então, esse lixo, nós estamos reduzindo o volume de lixo que vai no que nós chamamos de aterro sanitário. Reduzindo esse volume, esse aterro, então, tem uma vida útil maior. E essa relação de consumo de energia, de reutilização, nós estamos, então, também contribuindo para as mudanças climáticas. Mas em que sentido? Tudo que nós consumimos, ele vai utilizar energia para ser produzido, água para ser produzido, vai necessitar de matéria-prima retirada dessa natureza. Então, se nós reutilizarmos, essa matéria-prima vai ficar lá na natureza. Mas se a gente precisa de árvore para fazer papel, e se a gente reutilizar o papel, a gente não vai precisar cortar árvore. Então, essa árvore lá, ela vai durar um pouco mais, ela vai ter um tempo de vida, e essa questão até das árvores como sequestradoras de carbono, nós vamos, então, ajudar indiretamente nessa diminuição, dessa concentração dos gases que aumentam, né, o efeito estufa, que por consequência aumentam e a quantidade, a temperatura do planeta, e que em conjunto vão acentuando as questões, então, das mudanças climáticas. Outra questão, né, muito também importante que nós temos que discutir nos grandes centros urbanos é a mobilidade urbana. Em grande parte, a culpa das mudanças climáticas é também dos meios de transporte. Se mudarmos nossa maneira de nos locomovermos, ajudaremos o nosso planeta. como que nós podemos fazer isso, né, então, lá, algumas dicas. Deixar o carro na garagem e caminhe quando irá percorrer pequenas distâncias. Trocar o carro por uma bicicleta, né, além de diminuir a poluição, fará bem para o nosso corpo. Usufruir o transporte coletivo para economizar tempo e dinheiro. Quando não for possível deixar o carro, usar coletivamente com os amigos e vizinhos. E fazer outras viagens, né, de trem, outro meio de transporte, menos agressivo ao meio ambiente. Lembrando que a queima dos combustíveis fósseis são o grande vilão das mudanças climáticas. Então, nesse sentido, hoje, as grandes cidades, nós temos que perguntar, né, não mais se aperte ou se é longe, mas quanto tempo se leva e que horário que é a reunião, é o encontro, é o médico. porque dependendo do lugar onde você vai, por mais que seja perto, mas de carro demora muito tempo devido ao grande congestionamento e concentração de carros por, né, nas rodovias principais das cidades. Então, se essas questões suscitadas aqui, nós não tomarmos consciência, nós vamos, então, estar, podemos daqui, não amanhã, mas daqui 20, 30, 50 anos causar um colapso, né, pelo acúmulo de algumas ações que nós não tomamos consciência. Retomando também que essas ações, elas não dependem só das ações da escola ou da comunidade ou das questões individuais, mas junto com essas ações, junto com os estudos, nós temos que ter as ações, né, governamentais, políticas públicas que venham a contribuir para que essas, essas dicas, né, que foram citadas aqui, elas tenham, então, uma, uma ação, elas tenham, elas sejam efetivadas com sucesso no nosso ambiente. Então, para finalizarmos, né, qual é a mensagem que eu deixo aqui para vocês? Então, é a nossa missão colaborar para diminuir com os sintomas da enfermidade da Terra, né, então vamos cuidar do nosso planeta porque ele é único. Nós, enquanto seres humanos, enquanto seres que, pela razão e pela convivência e pela convivência alteramos constantemente esse planeta, nós temos, então, o dever, né, de preservar e de criar tecnologias para que esses impactos, eles sejam, então, diminuídos e eles sejam, eles sejam diminuídos ao ponto que a gente propicie a permanência, né, da nossa espécie nesse planeta. Então, é isso que eu vim trazer para vocês, algumas questões, realmente, para, não vim trazer soluções, mas eu vim trazer aqui algumas questões para que a gente possa ainda continuar a discutindo em sala de aula. Muito obrigada e boa tarde. Não temos nenhum questionamento, queremos, então, agradecer a participação de todos vocês, né, lembrando que essa escola interativa foi gravada e você pode consultar na página da escola interativa todos os eventos que já foram realizados. um ótimo trabalho a todos, ficamos por aqui, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.